Música Cumprimentamos a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Estamos iniciando mais um programa EVD na TV Este programa é um programa que nós passamos aqui na TV Cidade Esperança da Igreja Evangelica Assembleia de Deus em Imperatriz Maranhão onde o pastor presidente é o pastor Raul Cavalcante Batista Nós estamos neste trimestre estudando nas revistas da CPAD com o tema A Razão da Nossa Fé Assim Cremos, Assim Vivemos O comentarista da CPAD deste trimestre é o pastor Ezequiel Soares que é pastor presidente ali em Jundiaí, São Paulo Nós estivemos agora em Minas Gerais estivemos ali na cidade de Pocrame e também na cidade de Patinga Então Jesus tem feito maravilhas ali Mais de 200 pessoas foram curadas Mais de 50 pessoas aceitaram Jesus como Senhor e Salvador Aí por volta de 20 pessoas foram libertas Então Deus tem feito maravilhas Se você desejar nos convidar para estarmos aí na sua igreja Nós podemos estar aí dando palestras de escola bíblica dominical Nós podemos dar palestras sobre evangelismo Sobre missões Eu fui missionário Pela graça de Deus nós abrimos oito igrejas Nós fazemos também palestras sobre família Fazemos palestras aí sobre dons do Espírito Santo Fazemos palestras para obreiros Fazemos palestras para circo de oração Para mocidade Então você nos convida E nós estaremos aí com você na sua igreja Se você desejar nós enviamos uma postilha para você Na semana que vai ser o evento Então você poderá vender essa postilha junto com a inscrição E você pagará todo o evento Não lhe custará nada este evento que você vai promover Vamos então a nossa lição Hoje nós vamos estudar a lição de número 12 Que tem como título O mundo vindouro Então nós já estudamos aí sobre o arrebatamento da igreja Nós vimos que depois do arrebatamento Começa então a grande tribulação Na terra a grande tribulação Dividida em dois períodos De três anos e meio E enquanto na terra existe a grande tribulação No céu a igreja que foi arrebatada Passará então pelo tribunal de Cristo E depois as bodas do Cordeiro No final da grande tribulação Nós vimos aí Jesus voltando Com a igreja agora que foi arrebatada E ele vai então separar bodes e ovelhas Aí bodes aqueles que atacavam Israel Que odiavam Israel Que não queriam Jesus Então são chamados bodes aí E são destruídos E as ovelhas são quem? São daqueles então Que não odiavam Israel Pelo contrário Até defenderam Israel E pessoas de todas as nações que existem aí Pessoas que aceitam o governo de Cristo sobre eles Então são chamados aí Então são chamados aí ovelhas E são milhões de pessoas Não são só os judeus Os judeus aí são os remanescentes São poucos judeus Que restaram no final da grande tribulação Então nós vimos que Jesus Agora apareceu todo o olho O verá nesse dia aí Ele vem bem devagarinho Desce ali sobre motas oliveiras Pisa ali Vai ter uma fenda Os judeus que estão sendo cercados Vão fugir por ali Jesus então vai ao Armagedom A batalha do Armagedom Vence os inimigos que estão atacando Israel Então ele vai instaurar agora o que? Mil anos do seu próprio governo Jesus estará governando a terra durante mil anos Ele vai mostrar o que é um governo sem corrupção Ele vai mostrar o que é um governo de Deus sobre a terra A terra será totalmente restaurada Não haverá aí ninguém destruindo a terra Os instrumentos de guerra serão usados para agricultura Então serão mil anos de paz Um derramamento geral do Espírito Santo E vai haver paz até entre os homens e os animais Não vão mais atacar os homens Então será aí um período maravilhoso sobre a terra Uma restauração total sobre a terra Muita gente confunde isso aí E pensa que essa restauração aí Que é de toda a terra para o homem viver eternamente na terra Não, essa restauração é para o milênio Essa terra vai se acabar O fogo virá e consumirá tudo Depois do milênio Então não vai pensar que essa terra foi restaurada Para nós morarmos nela depois Não, a igreja agora tem um corpo espiritual transformado Vai viver na Nova Jerusalém Nunca mais nós vamos ter corpo humano sobre a terra A igreja não vai passar pelo milênio morando aqui na terra Como pessoas normais Não, a igreja estará morando na Nova Jerusalém Veja bem, a igreja participará com Cristo do governo de Cristo Mas de modo espiritual Não é vivendo na terra como pessoas Na terra as pessoas que vieram O que? Das nações, de todas as nações que haviam Antes, durante a grande tribulação Aquelas nações que não atacaram Israel Não odiaram Israel Não odiavam Jesus Então elas vão fazer parte do milênio Durante o milênio vai haver ainda Batalha de Gog e Magog Então, veja bem Que no final do milênio Satanás que havia sido preso durante mil anos Vai ser solto Vai tentar as nações E vai conseguir arrebanhar ainda o grande exército Para atacar Jesus Mas Jesus os destruirá Então veja bem Que nesta lição nós vamos falar Sobre o milênio Vamos falar depois do milênio O que acontece? Então a grande ressurreição De todos os ímpios Que viveram na terra Desde Adão Até o último homem do milênio Todos os que morreram sem Cristo Então serão julgados No juiz final do trono branco E todos os salvos Aí do milênio Também Estarão agora sendo Promovidos a viver agora Na nova terra Novo céu Veja só Então acabou a terra velha Foi destruída E essas pessoas Que estavam criadas salvas Vão morar na nova terra Novo céu E lá terá a nova Jerusalém A nova Jerusalém é o que? É uma cidade Não é a terra toda É uma cidade Que haverá na nova terra E no novo céu Então as pessoas Que saírem do milênio Serão levadas agora Para o novo céu Nova terra E a igreja Continuará vivendo Na sua cidade No lugar que Jesus Os levou Que é a nova Jerusalém Corpos celestes Corpos espirituais E todos os ímpios De todas as épocas Serão lançados No lago de fogo Enxofre Para sempre Eternidade Lá no lago de fogo Enxofre Afastados totalmente De Deus Para sempre Enquanto Que a igreja Já foi arrebatada Antes da grande tribulação Já foi morar Na Jerusalém celeste Essa Jerusalém celeste Estará na nova terra Novo céu E todos os salvos Durante o milênio Também Estarão morando ali Na nova terra Novo céu Então nós vamos ver hoje A lição de número 12 A lição de número 12 Ela fala então De um mundo vindouro Então vai falar A partir da segunda Vinda de Cristo Da segunda fase Então tem a primeira fase O arrebatamento A segunda fase É quando Jesus É em glória Então Ele vai destruir Os exércitos Lá no Armagedon Os exércitos Estão atacando Israel Daí começa o milênio Então nós vamos falar A partir daí A partir do início Do milênio Nessa lição de hoje Então milênio Vamos falar aí Sobre juízo final Tão no branco Vamos falar aí Sobre estado eterno Para a igreja E os salvos Do milênio E juízo final E condenação eterna No lago de fogo e chove Para todos os ímpios Que é a segunda ressurreição Na primeira ressurreição Todos os salvos Fazem parte então Da igreja Dos salvos Na segunda ressurreição É para a condenação Daqueles que não aceitaram Jesus Como Senhor e Salvador Então a palavra de Deus Diz que é bem-aventurado Que faz parte Da primeira ressurreição Então a primeira ressurreição A atinge quem? É a igreja No arrebatamento da igreja E os salvos Durante a grande tribulação Esses também fazem parte Da primeira ressurreição Nós já estudamos Detalhadamente isso No primeiro trimestre De 2016 Então você pode acompanhar Lá tantos vídeos Como as lições escritas Primeiro trimestre de 2016 Aí você vai ver A lição exclusiva Então você lá pode acompanhar Exclusivamente a lição Sobre milênio Você pode acompanhar A lição exclusivamente Falando do plano branco No juízo final Então lá tem Tudo separadinho Lá fala o destino dos mortos Tudo direitinho Bem detalhado Então você pode acompanhar Isso lá Mais detalhado Agora aqui É um resumo Rápido Que você vai fazer Durante a lição Porque não tem Tempo Para explicar Cada coisa detalhadamente Então é um resumo Apenas que você vai fazer Neste domingo Você é professor Tavazeiro Textual Que diz E vi um novo céu E uma nova terra Porque já é o primeiro céu E a primeira terra Passaram E o mar já não existe Apocalipse 21 Então essa terra E este céu Que nós vemos hoje Não existirá mais Depois do milênio Não existirá mais isso Essa terra E esse céu Vão fugir Da presença de Deus E Pedro disse Que vai tudo ser Queimado pelo fogo Então não vai existir mais Essa terra E esse céu Que nós vemos hoje Não vai existir mais Na nova terra No novo céu Não vai existir mais O sol A lua As estrelas O mar Não vão existir mais Na nova terra No novo céu Então se não vai existir É porque o que? É completamente diferente Da de hoje A de hoje Depende do sol Da lua Das estrelas Se não tiver Não funciona a terra Agora No novo céu Nova terra Não vai ter mais Essa dependência Então é diferente É novo mesmo Se fosse a mesma terra Restaurada Então continuaria Dependendo de ter sol Ter luta Estrelas E tudo mais Mas não depende mais Nem mar vai ter mais A verdade em prática Diz Cremos no juízo final No qual serão julgados Os que fizeram parte Da última ressurreição E cremos na vida eterna Para os infiéis Veja bem Aqui houve um erro De ortografia Aí seria fiéis Então aqui está falando Que nós cremos Isso aqui foi tirado Lá no credo Então lá no credo Fala do destino final Dos ímpios Serão na salva Água e fogo E enxofre Vão viver eternamente ali E fala Dos justos Dos salvos Que vão Então Para a nova terra Novo céu E é claro A igreja já está Na sua cidade Que é a nova Jerusalém Então aí seria Mais interessante Falar do jeito Que estamos Cremos Que a vida eterna Para os fiéis A vida eterna Com Deus É evidente Já aqueles Que foram laçados No lago de fogo E enxofre Também terão A vida eterna Mas Eternamente Sem Deus Sem paz Sem salvação Sofrendo Terrivelmente No lago de fogo E enxofre Então nós temos que saber Que todos Os ímpios Todos os mortos Que morreram Sem salvação Serão então julgados No trono branco No juízo final Para serem laçados No lago de fogo E enxofre E aí inclui também Os que vão morrer No milênio E que não Aceitaram Jesus Como Senhor e Salvador Ou que aceitaram E depois Passaram pro lado De Satanás E foram mortos Temos que saber Que no milênio Haverá uma longevidade Morrer aos 100 anos Será morrer muito jovem Então Também haverá juízo Para aqueles Que pecarem Durante o milênio Temos que saber também Que a morte Então É o fim da morte Do juízo final Nunca mais ninguém morrerá Por quê? Aqueles que pecaram Foram lançados No lago de fogo E enxofre E vão viver eternamente Ali Sem Deus E aqueles Que foram salvos Todos estarão morando Na nova terra Novo céu A igreja já está Na nova Jerusalém Todos esses Nunca mais morrerão É vida eterna Agora com Deus Então devemos saber Que há um destino final Tanto para o ímpio Como para o justo Tanto para Aqueles que não aceitaram Jesus Como para aqueles Que aceitaram Então O destino final De quem não aceitou Jesus É o lago de fogo e enxofre O destino final De quem aceitou Jesus Como Senhor e Salvador É a nova terra Novo céu E a igreja No caso da igreja A nova Jerusalém Que estará A nova terra Novo céu Então o milênio Se inicia Logo após A grande tribulação Com a descida De Jesus Em glória Que ele vem Com a igreja E daí vai começar O milênio Vamos ver a leitura Bíblica em classe Que está aí Apocalipse capítulo 21 De 1 a 5 Que diz assim E vi um novo céu E a nova terra Porque já o primeiro céu E a primeira terra Passaram E o mar já não existe E eu João Vi a santa cidade A nova Jerusalém Que de Deus Descia do céu Adereçada Como esposa Ataviada Para o seu marido E eu ouvi Uma grande voz Do céu Que dizia Eis aqui o tabernáculo De Deus Com os homens Pois com eles Habitará E eles serão O seu povo E o mesmo Deus Estará com eles E será o seu Deus E Deus Vem parar Dos seus olhos Toda lágrima E não haverá mais morte Nem pranto Nem clamor Nem dor Porque já as primeiras Coisas são passadas E o que estava Sentado sobre o trono Diz Eis que faço novas Todas as coisas E disse-me Escreve Porque estas palavras São verdadeiras E fiéis Então aí fala Agora de uma Vida eterna Com Deus Na nova terra Novo céu E ali estará A cidade Nossa morada A nova Jerusalém A Jerusalém celeste Nós teremos o que? O corpo Diferente O corpo semelhante Ao de Jesus É um corpo espiritual Que estaremos vivendo Então para sempre Nesta cidade Vamos então O resumo Da nossa lição Que está aí A primeira parte Nós estaremos vendo Então sobre o milênio Tópico 1 Descrição Tópico 2 Sobre a ressurreição Dos mortos Na parte 2 Nós vamos ver aí Sobre o juízo final Nós vamos ver Tópico 1 Descrição Tópico 2 O julgamento Tópico 3 Testigo dos índios Nós vamos ver aí Hades E Geena Na parte 3 Nós vamos ver Sobre a nova criação Tópico 1 O novo céu E a nova terra Tópico 2 A nova Jerusalém Tópico 3 A eternidade E dos salvos Vamos ver a introdução Que diz o seguinte O mundo vindouro abordado Na presente lição Pretende mostrar o que virá Depois do juízo final O novo céu E a nova terra A nova Jerusalém O lar dos santos Na eternidade E por toda a eternidade Trata-se definitivamente Do epílogo Da história humana Mas haverá alguns eventos Que precederão O mundo vindouro Como o reino de Cristo De mil anos O juízo final E a ressurreição De todos os incrédulos Bem como Seu destino final Então como já dissemos Nesta lição Nós vamos falar então Sobre o milênio E vamos falar aí O final do milênio Então que vai ser o que? O juízo final No trono branco E aí Destino final Da raça humana Uns então Vão ressuscitar Para a vida eterna Viverão eternamente Com Deus Novas terras Novos céus E outros Vão ressuscitar Para a perdição eterna Para a condenação eterna Que é O lar de fogo e enxofre Na parte 1 então Temos o milênio Vamos ver aí Tópico 1 Descrição Tópico 2 Sobre a ressurreição dos mortos Tópico 1 então Descrição O milênio É o reino de Cristo De mil anos Nesse período Satanás será aprisionado No abismo Espalado por ocasião Da vinda de Cristo Em glória Apocalipse 22 e 3 Isso significa Que a ação destruidora De Satanás Na terra Será neutralizada Iniciando-se assim Uma nova ordem de coisas É a tão almejada Paz universal Pois nesse reino Haverá Perfeita paz Retidão E justiça Entre os seres humanos E também Harmonia no reino animal Como está em Isaías 9, 7 11, 5 a 9 A longevidade das pessoas A garantir o sucesso Do trabalho E a resposta imediata As orações Serão algumas das características Do reino do Messias Isaías 65, 20 e 25 A sede de seu governo A sede de seu governo Será Jerusalém Porque de Sião Sairá a lei E de Jerusalém A palavra do Senhor Isaías 2, 3 O Senhor Jesus Se assentará Sobre o trono de Davi E de Jerusalém Reinará sobre toda a humanidade Esse reino Que trará salvação A judeus É a conclusão Do programa divino Sobre o povo de Israel Isaías 59, 20 E Romanos 11, 26 Então é importante saber Que esse período Será de mil anos É o reinado Do próprio Cristo Sobre a terra E a Bíblia diz Que a igreja Colaborará com Cristo Durante esses mil anos E nós acreditamos Que embaixo Estará a Jerusalém A antiga A cidade que já existe hoje Que será restaurada O templo também Existirá um novo templo E acima da Jerusalém Da terra Existirá então A Jerusalém celeste A nossa morada Quando Jesus Vier nos buscar No arrebatamento Ele diz Olha Em João 14 Ele diz Eu vou para a casa do meu pai Lá tem muitas moradas Vou preparar lugar para vocês Quando estiver pronto Eu volto para buscar vocês Porque eu quero que Onde estiver Vocês estejam também Então onde é? Nova Jerusalém Quando nós Então fomos arrebatados Nós vamos morar Na Nova Jerusalém E essa Nova Jerusalém Ficará acima Da Jerusalém Da terra Da terrestre Então Cristo Estará conosco Na Nova Jerusalém Mas para governar O milênio Então ele virá Estará ali No templo Agora da Jerusalém De baixo Jerusalém terrestre É ali que ele governará E a igreja Acima Então Um corpo Espiritual Nós somos transformados Somos arrebatados Então Nós vamos viver assim Nesse corpo Arrebatado Corpo celestial Não sujeito A corrupção Ou seja Apodrecer É um corpo Diferente Semelhante A Jesus Então Nós estaremos Ajudando a Jesus Nesse governo Do milênio Na terra Quem morará na terra Nessa época Aqueles que vieram Da grande tribulação Os povos As nações Que não estavam atacando Israel Que não odiavam Jesus E também Os judeus Os remanescentes Os últimos judeus Que sobraram Depois do ataque De satanás Aos judeus O ataque de satanás A Jerusalém Então os que sobraram Remanescentes São aqueles que sobraram Esses estarão Então no milênio Eles é que estarão Morando em Jerusalém E Jesus estará governando Pessoalmente sobre eles Como foi prometido A Davi Que o trono de Davi Então seria governado Pelo próprio Jesus Cristo Então ele vai mostrar O que é um rei perfeito Ele vai mostrar O que é um governo Perfeito Então estará governando Durante mil anos Ali Na Jerusalém Terrestre Ajudado pela igreja Que está ali logo acima Na Jerusalém celeste Durante então Esses mil anos De governo ali Sobre a terra Durante esses mil anos Satanás estará preso E vai ser provado Uma coisa Ninguém pecou Por causa de Satanás Ele não obrigou Ninguém a pecar Por que? No milênio Haverá revoltas Haverá desobedientes Que serão amaldiçoada Durante o milênio E no final do milênio Satanás será solto E arrebanhará Muita gente Por que? Porque as pessoas Não queriam o governo de Cristo Era tão perfeito Que eles não queriam Então vai ser provado Que não é por causa De Satanás Que as pessoas pecavam Pecavam porque Queriam pecar E Tiago fala sobre isso E quando nós pecamos Nós atendemos O desejo nosso Não é Deus Que é culpado Não é Satanás Que é culpado De nós pecamos Nós pecamos Porque queremos pecar Então apesar de tudo Durante o milênio Haverá paz Harmonia As armas serão derretidas Transformadas Enxadas Foices Máquinas Para plantar Para a terra Produzirá muito Os animais serão mansos Haverá aquele Derramamento de Joel Capítulo 2 Agora um derramamento geral Sobre todas as pessoas E os animais Sobre tudo Que existirá Então no milênio E tudo prosperará Tudo será paz Alegria Com o próprio Jesus Governando Mas não deixará De ter Morte Durante o milênio Porque a Bíblia diz Que morreu 100 anos É um rei jovem Não deixará De haver Pecado Porque lá A Bíblia diz Que será amaldiçoado Aquele que pecar Durante o milênio Então Haverá Paz geral Mas sempre Existem aqueles Que não querem Deus De todo jeito E querem Se rebelar Contra Deus Então haverá Tanto é que no final Do milênio Haverá A grande rebelião Satanás era solto E arrabanhará Um grande exército Que ainda Tentará Derrubar Jesus Do seu governo E Jesus Os destruirá E então Vai ser instaurado No final do milênio Então O juízo final No trono branco Lá em cima Não é na terra A terra fugirá Da presença de Deus Serão feitos Novos Serão nova terra Top 2 então Sobre a ressurreição Dos mortos A Bíblia ensina Que os justos E os injustos Serão ressuscitados Daniel 12 e 2 João 5 e 29 Atos 24 e 25 Mas em Apocalipse Ficamos sabendo Que há um intervalo De mil anos Entre essas ressurreições A primeira ressurreição É a dos justos E a outra É a última ressurreição Mas os outros mortos Não reviveram Até que os mil anos Se acabavam Essa é a primeira ressurreição Apocalipse 25 São partes Da primeira ressurreição Os santos provenientes Da era da igreja E os do antigo testamento Juntamente com os mártires Da grande tribulação Apocalipse 6 9 a 11 24 Convença a orientar Que a ressurreição Divide-se em duas fases Por ocasião do arrebatamento Da igreja 1 Coríntios 15 e 52 1 Tessalonicenses 4 e 16 Apocalipse 26 Serão ressuscitados Os súbditos Do rei e dos reis Quanto a ressurreição Dos injustos Também conhecida Como ressurreição universal Ou ainda A última ressurreição Envolverá Todos os descrentes Desde o princípio Do mundo Até aquele dia Então resumindo tudo isso O que acontecerá Duas ressurreições A primeira ressurreição Faz parte da primeira ressurreição Duas fases Primeira fase Arrebatamento Então faz parte desse arrebatamento No meu modo De crer Todos os que aceitaram Jesus Como Senhor e Salvador E todos os que foram Justificados No Antigo Testamento Veja só Então para mim Aqueles que foram justificados Como por exemplo Abraão Isaac Jacó Por exemplo aí Vamos ver aí Jó Vamos ver aí O que mais Noé Então vamos ver Essas pessoas Que foram justificadas No Antigo Testamento Eu creio que elas sobem No arrebatamento Junto com a igreja Tem pessoas que acham que não Eu creio que sim Então No arrebatamento É a primeira ressurreição É a primeira fase Veja só Todos os mortos Em Cristo De todas as épocas Mas Os justificados Durante o Antigo Testamento Mais os que estiverem Vivos E forem salvos No dia do arrebatamento Então é a primeira fase Da primeira ressurreição Qual é a segunda fase Da primeira ressurreição São aqueles Que vão ser Ressuscitados No final Da Grande Tribulação Então aqueles Que foram degolados Aqueles que foram mortos Por amor a Jesus Durante a Grande Tribulação Então esses Foram salvos Eles vão ser Ressuscitados E vão participar Do governo De Jesus Na Terra Então eles vão ser Ressuscitados No final Da Grande Tribulação Então eles fazem parte Aí a segunda fase Da primeira ressurreição Então eles fazem parte Da primeira ressurreição E a Bíblia diz Que bem-aventurada Que ele faz parte Da primeira ressurreição Por quê? A primeira ressurreição É a de salvos Agora a segunda ressurreição A segunda ressurreição Então é diferente Olha bem Quem está salvo Durante o milênio Esse vai ser o quê? Conduzido a nova terra No novo céu Então vai viver lá É salvo Durante o milênio Incluindo aí o quê? Os judeus também Estão aí incluídos Agora Todos os mortos Desde Adão Até o último Que viveu Durante o milênio Todos que morreram E não são salvos Todos eles Ressuscitarão Essa é a segunda ressurreição Todos esses Vão passar Para o juízo final Apenas para serem Conduzidos depois Ao lago de fogo Em chofre Vão viver eternamente Sem Deus Sem paz Sem salvação Na parte 2 Nós temos aí Sobre o juízo final Tópico 1 Descrição Tópico 2 Julgamento Tópico 3 Destino dos ímpios Tópico 1 então Descrição É conhecido como Juízo do grande trono branco E vi um grande trono branco Apocalipse 20 e 11 Aqui serão julgados Os outros mortos Aqueles que não fizeram parte Da primeira ressurreição Apocalipse 25 Isso mostra que Ficam de fora Os crentes Da primeira ressurreição Pois eles já fazem parte Do rei de Cristo E estão com o corpo glorificado Como está Apocalipse 24 Deus instaurará esse juízo Após a última rebelião De Satanás Que acontecerá Depois dos mil anos Do reinado de Cristo Apocalipse 27 Deus executará Esse juízo Por meio de Jesus Cristo O Pai A ninguém julga Mas deu ao Filho Mas deu ao Filho Todo o juízo João 5, 22 Então veja Aí é o juízo Do trono branco É o juízo final Então Quem é que vai fazer parte Desse juízo final Todos os que morreram Sem Cristo Todos os que morreram Desde Adama Até a última pessoa Do milênio Que não aceitou Jesus Como Senhor e Salvador A igreja não faz parte Porque já foi arrebatada Antes da grande templação Está um corpo glorioso Também não fazem parte Todos os que aceitaram Jesus se converter Ou se reconciliar Durante a grande tribulação No top 2 Então nós vamos ver O julgamento Não há menção de vivos No juízo final E vi os mortos Grandes e pequenos Que estavam diante do trono E abriram-se os livros E abriu-se outro livro Que é o da vida E os mortos foram julgados Pelas coisas que estavam Escritas nos livros Segundo as suas obras Apocalipse 20, 12 Os grandes e pequenos Não se refere a idade Adultos e crianças Mas a status Pessoas de todas as classes sociais Todos eles serão julgados Com base nas obras Registradas nesses livros O resultado desse julgamento É a condenação eterna E aquele que não foi achado Escrito no livro da vida Foi lançado no lago de fogo Apocalipse 20, 15 Não existe aqui lugar Para o som da alma Nem para uma segunda oportunidade Muito menos para o aniquilamento Então veja só Quem está lá ali Julgando É Jesus Cristo Que julga os vivos E os mortos Então Jesus estará no julgamento No juízo final A igreja estará com Jesus Sempre a igreja está com Jesus Por quê? Porque agora Ela é casada com um noivo A noiva já se casou com o noivo Então onde está o noivo? Está a noiva Então a noiva estará ali Que agora é a esposa A igreja estará sempre com Jesus Tanto durante o milênio Quanto agora no juízo final Ali no trono branco Então veja só Jesus regerá durante o milênio Com o vara de ferro Porque existem pessoas Que vão pecar durante o milênio E Jesus julgará agora Justo juízo sobre os pecadores Agora o quê? Todos os que morreram Desde Adão Até o último Que viveu no milênio Lembrando Que no milênio Todos os Que foram ímpios Que não quiseram Jesus Todas as pessoas Que quiseram Satanás Vão ser mortas No final do milênio Então veja só Por isso que o juízo final É aí dos mortos Só fala dos mortos Por quê? Porque no milênio Todos que não quiseram Jesus Vão morrer no final do milênio Jesus vai destruir Eles optaram por Satanás Então eles morreram Existem aqueles que morreram Antes da batalha final Também No final do milênio Existem aqueles que morreram Sem Se converterem Sem aceitarem Jesus Como Senhor e Salvador Não quiseram Alguns também Que entraram para o milênio E que eram salvos Também deixaram de ser salvos Alguns vão deixar Vão abandonar A sua fé em Cristo Então essas pessoas Que morreram No milênio Com todos que morreram antes Todos Vão Aparecer Diante de Jesus No juízo final Lá no trono branco E para quê? Para serem lançados Lá no fogo e enxofre Que é o destino final deles Então como é que nós sabemos Quem são essas pessoas? Todos que não têm O nome escrito No livro da vida Porque a pessoa Ao se converter E permanecer Convertido O seu nome está registrado No livro da vida E permanece ali Então essas doutrinas Sobre sono da alma Sobre uma segunda oportunidade Para as pessoas que morreram Sobre aniquilamento Isso tudo é falso Coisa de seita De heresia Não existe isso Por exemplo O negócio de rezar Missa para morto Para tirar do purgatório Isso não existe Isso é mentira de Satanás Essas seitas Essas religiões falsas Que ensinam essas coisas Ah que depois O homem vai ser totalmente destruído Não É lá que o fogo e enxofre É a eternidade O homem foi feito Para viver eternamente Ou ele vai viver eternamente Com Deus Ou vai viver eternamente No lago de fogo e enxofre Sofrendo E junto com Satanás Já que ele amava Tanta Satanás E lembrando que o ser humano Ele é Uma tricotomia É corpo Alma e espírito Então corpo e alma e espírito Então corpo é transformado Para viver Na eternidade com Deus Então corpo glorificado E o corpo Vai ter uma condição De eternidade Aqueles que são ímpios Aqueles que não aceitaram Jesus Como seu salvador Também terão um corpo Eterno Para viver no lago de fogo e enxofre Agora alma e espírito Do crente Estar junto com o seu corpo Glorificado Estarão Para sempre com Deus Agora alma e espírito E corpo Do descrente Daquele que não quis aceitar Jesus Como seu salvador Também Vão para o lago de fogo e enxofre Inclusive o espírito Falava do espírito O Salomão disse Que volta para Deus Do justo Do salvo Volta Vai para Deus Porque fica ali Do corpo Algo e espírito Novo corpo Vivendo eternamente com Deus Mas do ímpio não Corpo Algo e espírito São na sala O lago de fogo e enxofre Falava o espírito Olha Satanás é espírito Os demônios são espíritos E vão para o lago de fogo e enxofre Quem criou Esse espírito Foi Deus Foi Então olha só Não confunda as coisas O ser humano é completo É corpo Algo e espírito Ou vai ficar com Deus Eternamente Ou vai para o lago de fogo e enxofre Eternamente Toco 3 Destino dos ímpios É o inferno Descrito aqui Como o lago de fogo O ardente lago de fogo e enxofre Apocalipse 19 20 Esse lugar foi preparado Para o diabo e seus anjos Mateus 25 41 E não para os seres humanos Mas será o destino final dos perdidos Por causa da sua incredulidade E desobediência Pois a vontade de Deus É que ninguém se perca Mas que todos sejam salvos 1 Timóteo 2 Então nós sabemos Que o destino final É o lago de fogo e enxofre Para aqueles que não aceitaram Jesus Como Senhor e Salvador Então Muitas vezes usamos a palavra inferno Mas o inferno É a palavra que nós devemos usar Para aqueles Que morrem hoje Sem aceitar Jesus Como Senhor e Salvador Então é uma passagem Pelo sofrimento Até chegar o dia Do juízo final Depois Vão ser laçados Um lago de fogo e enxofre Melhor entender assim Antes de inferno O que que era? Parte dos ímpios Lá O Sheol Que era o que? Dividido em duas partes Parte dos ímpios E a parte dos justos Que chamava Seio de Abraão Antes era assim Depois de Jesus O que aconteceu? Quando Jesus morre Ele vai instaurar agora A separação ali Ele leva os justos para cima Agora chama-se paraíso Quem aceita Jesus Como Senhor e Salvador Vai para o paraíso Para cima E aqueles que não aceitam Jesus Como Senhor e Salvador Quando morrem O que acontece? Vão para baixo Para o inferno agora Então é assim que acontece Todos que estão então No inferno Ou se você quiser chamar A parte dos ímpios Então todos terão Que comparecer no juízo final Para ser laçados No lago de fogo e enxofre Então aí tem o nome Hades E tem o nome Geena Hades A Septuaginta Emprega esse termo Para traduzir o hebraico Sheol No Antigo Testamento Que significa O mundo invisível dos mortos Salmos 89, 48 Ambos os termos Se traduzem Às vezes por inferno Tal meio da revista Corrigida Como Salmos 9, 17 Mateus 16, 18 O lugar serve como estágio Intermediário dos mortos Sem Cristo Uma prisão temporária Até que vem o dia do juízo Apocalipse 23, 14 Os condenados Que partiram Desde o início do mundo E permanecem lá Conscientes Sem tormentos Sabendo perfeitamente Por que estão nesse lugar Lucas 16, 23, 24 Então a palavra Hades Isso aí é o que? É uma tradução Do 70 Que fizeram lá Septuaginta Que era a tradução Do hebraico Para o grego Então essa palavra Significa exatamente Lá o inferno Onde as pessoas Vão As pessoas o que? As pessoas que não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador Essas pessoas lá Estão vivas Não vai pensar Que a pessoa está morta não Está vivo lá Sofrendo lá Veja bem que o sofrimento Os sentimentos A dor está na alma E a alma foi para lá Olha, se a pessoa morrer E tiver morte cerebral Você pode pegar a faca E cortar ela em pedacinho Ela não vai sentir dor nenhuma Porque a dor está na alma A alma saiu O corpo não sente dor sozinho Então Estão sofrendo Estão vivos Eles sabem por que estão lá Jesus falou sobre isso A pessoa sabe Que está lá A pessoa se lembra Dos seus parentes aqui na Terra Se lembra Queriam que essas pessoas Não fossem para lá Queriam Mas não tem jeito Eles não podem Influenciar mais aqui na Terra Em nada Então veja só É um sofrimento eterno Estão vivos No céu Quem vai para o paraíso Está vivo Está consciente Está vivo Sabe dos seus parentes aqui Gostariam que eles estivessem Lá no paraíso Mas não pode interferir Em nada na Terra Então o inferno O que se ouve lá Só Ai, ai Só sofrimento Angústia Também sabemos Que lá não tem água É uma sede terrível Então é um sofrimento eterno ali E no paraíso Paraíso É uma vida Já totalmente tranquila Em paz Sabemos que na Terra Nova Em Jerusalém Vai ter água Vai ter água Lá tem o Rio da Vida E qual O que se ouve lá Só santo 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 Glória a Deus Aleluia Só se ouve isso lá Então letra B De Geina O mundo judaico O mundo judaico contemporâneo Temporário Inferno E Geina Já é o final Já é o final Que é o lago de fogo Os novos Novos em Nova Terra E não haverá lembrança Das coisas passadas Nem mais se recordarão Isaías 65 17 Essa promessa Reaparece no Novo Testamento Segundo a Epístola de Pedro 3 13 O velho mundo Vai desaparecer Como está em Isaías 34 4 51 6 Segundo a de Pedro 3 7 10 12 Por causa da sua contaminação Os céus e a terra Não poderão ainda resistir A santidade e a glória de Deus E vi um grande trono branco E o que estava sentado Sobre ele De cuja presença Fugiu a terra e o céu E não se achou lugar Para eles Apocalipse 20 11 Essa palavra profética É reiterada mais adiante Porque já o primeiro céu E a primeira terra passaram E o mar já não existe Versículo 1 O universo físico Não se susterá Diante da pureza Santidade e glória Daquele que está sentado Sobre o trono Nós sabemos Que muita gente Pega o original E parece que Há uma restauração Parece que não é Uma destruição Parece que não é Tudo novo Então Não se confunda Tenha certeza A Bíblia é bem clara Aqui tudo vai se acabar Essa terra Será totalmente Queimada pelo fogo Destruída Estão os efeitos Novos céus Nova terra Não tem jeito De ser a mesma Terra restaurada Porque não tem mais Sol Não tem mais Lua Estrelas Não tem nem mar Nessa terra Nova terra Não tem jeito De ser antiga Tá A nova terra Ela é completamente Diferente Ela é feita Para morar Pessoas Com corpos Gloriosos Como a nova De ser antiga De ser antiga Será destruída Será destruída Por fogo Então tudo Vai ser novo Nova terra Novo céu Nova terra Nova morada Tudo diferente Tópico 2 então Nova Jerusalém Antes de tudo Antes de tudo Convém E do mordeiro Apocalipse 2 Apocalipse 2 Que ficava acima Da terrestre Aí sim É a mesma Jerusalém Celeste Que estará Na nova terra Então É a morada Da igreja Junto Que Deus Estará presente Ali Jesus Estará conosco Ali Então veja só Na nova Jerusalém É uma cidade Que estará Na nova terra E esta Cidade Terá A luz Do próprio Deus Presente E é bem Aí claro Que essa nova terra Não terá mais O mar Não terá mais Esse sol Essa lua Nada disso É tudo Novo mesmo Não tem mais Noite E todos Que moraram Ali Não tem mais Esse negócio De doença De tristeza Angústia Sofrimento Nada disso mais No tópico 3 É a eternidade Dos salvos A nova Jerusalém É o eterno Lar de todos Os salvos Em Cristo O próprio Deus Estará continuamente Entre os humanos Eis aqui O tabernáculo De Deus Com os homens Pois com eles Habitará Versículo 3 E Deus mesmo Repará Nos nossos olhos Toda lágrima Versículo 4 Ali não haverá Morte Que é o último inimigo A ser derrotado 1 Coríntios 15 26 54 O pecado Será banido Para sempre E ali nunca mais Haverá maldição Contra alguém Apocalipse 22 3 É a nossa eterna Bem-aventurança Aqui está o final Glorioso Da jornada Da igreja Então aí fala Que Deus Está namorando Conosco Para sempre Agora não tem Mais sofrimento Não tem mais lágrima Não tem mais dor É vida eterna Com Deus Ali não tem mais Pecado Ali não tem mais Morte Então veja só É a vida Com Deus Agora é eternamente Vida de felicidade De alegria É uma vida plena É completa Não existe nada Para ser completada Não existe mais Desejo de complementação Estará perfeito ali A conclusão diz assim Nós cremos que Assim como todas as profecias Sobre a primeira vinda Do Messias Se cumpriu De igual modo Todas as profecias Sobre o mundo vindou Se cumprirão também Pois Deus é fiel Então se as profecias Falando da vinda Do Messias Nascendo como homem Na terra Se cumpriu Também se cumpriu A vida dele na terra É só a morte Na cruz Na ressurreição Então nós cremos o que? Que haverá Um arrebatamento Da igreja Acontecerá A grande tribulação Aqui na terra No céu O tribunal de Cristo As bodas do cordeiro Cremos então Que Jesus depois Vem para a igreja Em glória Aí então Separará aí Os inimigos Destruirá os inimigos Os outros vão entrar aí Durante mil anos Serão então O povo na terra E Jesus mesmo Estará governando Na terra Durante mil anos Cremos aí Na prisão de Satanás Durante esses mil anos Então no final do milênio Satanás será solto Arrebanhará Aí os exércitos Para lutar A irmã da Cristo Serão destruídos Satanás será lançado A barra de fogo e enxofre Onde já está lá O anticristo O falso profeta Então depois Vem o juízo final Onde comparecerão Todos que morreram Sem aceitar Jesus Como Senhor e Salvador Todos serão lançados A barra de fogo e enxofre Cremos aí Que todos os salvos Tanto durante o milênio Como todos Que foram salvos Durante todo o tempo Esses homens Todas essas pessoas Todas Serão então Os habitantes Da nova terra Novo céu E a nova Jerusalém Está ali A igreja está ali Morando com Deus Para sempre Será o eterno Estado De um ser humano Que se converteu Aceitou Jesus Como Senhor e Salvador Foi transformado Em um corpo glorioso Então viverão Nessa nova terra Novo céu Eternamente com Deus Nós vamos orar agora Se você deseja Fazer parte Dessa nova terra Ser o habitante Dessa nova terra Estar para sempre Com Deus Então você aceita Jesus como Senhor e Salvador Agora Se você está Afastado de Deus E você quer retornar Agora Você não quer Passar por essa Grande tribulação De sofrimento Que vem por aí Então você Aceite a Jesus Agora Volte para Jesus Agora Se arrependa De seus pecados E aceite a Jesus Como único Senhor E Salvador Vamos orar agora Pai querido Em nome de Jesus Te apresentamos Essas vidas Que se chegam a Ti A alegrar a luz Tem meu fara externo Que eles possam Se alegrar Senhor Porque na cruz Jesus Cristo Viveu por nós Levando sobre Ele Nossos pecados Nossas doenças Enfermidades Nossas maldições Tudo que não prestava Pai Ajuda-os agora Espírito Santo Convença-os do pecado Da justiça E do juízo Ajuda-os A desejarem Estar para sempre Contigo um dia Em nome de Jesus Escreve os seus nomes No livro da vida Senhor Pai querido Em nome de Jesus Te agradecemos Abençoa essas vidas Que nos assistem Cura-se Todas as doenças E enfermidades Em nome de Jesus Solta essas vidas Todas as doenças E enfermidades Agora Toca a Deus Senhor E dá saúde a eles Em nome de Jesus Te agradecemos Amém Glória a Deus Nós queremos convidar você Para estar conosco Aqui em uma grande cruzada Evangelística Em Açailândia Maranhão Com o pastor Claudinei Rua Belo Horizonte Quadra 9 Lote 9 Bairro Brasil Novo Açailândia Maranhão Então dia 23 23 do 9 Queremos convidar você Também para estar conosco Dia 30 do 9 E dia 1 do 10 Em Ananideu No Pará Lá no Campo Maguari Pastor Presidente Lá Rita José Marques de Souza Esteja conosco Líndão Dia 30 do 9 E 1 do 10 Em Ananideu No Pará Dia 7 e 8 do 10 Nós estaremos em Barca Arena No Pará Na Conferência de EBD Dias 13, 14 e 15 do 10 Em Fortaleza, Ceará Bairro Barra do Ceará Assembleia de Deus Emanuel Tempo Central Dia 21 e 22 do 10 Estaremos em São Luís do Maranhão Trabalho com família Encontro de casais E eu e meu esposo Estaremos pregando Dias 3, 4 e 5 do 11 Estaremos em Teresina No Piauí No Congresso de EBD Esteja conosco 18 e 19 do 11 Estaremos em Ribeirão das Neves Minas Gerais Uma cruzada evangelística E teve um trabalho de EBD Dia 14 do 11 Estaremos em Porto Franco Maranhão Na segunda e terça-feira De novembro Lá com o Pastor Flávio Dia 27 do 2 Do ano que vem Em 2018 Estaremos em Tumbiara, Goiás Pastor José dos Santos Então você marque conosco As outras datas aí Que não estão marcadas Nós estaremos aí com você Na sua igreja Música Música Música